Rapaziada, finalmente terminamos aqui a sofrimento do trigo, mano. Tá tudo cheio os caminhões, vamos lá ver então, rapaziada. Ih, coisa boa, fainho. Se embora? Mano, que coisa boa. Nosso trigão tá tudo pronto, Stalian. Nós temos que passar na loja, na vorta, pegar umas coisas. Vamos ligeiro, homem, que dá. Tá cheio de serviço, pesada. Se embora, mano. Vou até tropeçando aqui, ó. Vou pegar esse canhão onde partiu, mano. Eu só vou fazer a volta. Eu vou fazer a volta aqui no pátio aqui mesmo, pesado. Porque eu tô carregado, homem. Nem se não fazer a vorta, masca, né? Mano, eu acho... Eu tenho que ir lá também, mano. Porque eu tô com o miocão carregado aqui, homem. Não tem como virar ele aqui. Cara, como... Eu coloquei só no casa carrito aqui no campo e deixei o cavalo fora, tá ligado? Então não teve problema. Eu dei ré. Ai, o homem tá dando ré, fainho. O cavalo tá fora? Mas, ô, senhor, Renan, você tá aqui junto com eu, rapaz. Como assim? Eita, como assim? Ô, o seu anto de caça-pete, ele tá falando do cavalo caminhão, não do cavalo... Ô, Renan, tá? Ô, Renan, fala pra ele que os cavalos ficam sempre perto das éguas mesmo. Ah, sai, Renan. Vai dar aí, com o meu soco com ele aqui, ó. Ui, vai, ficou com muito bem, senhor. Renan, começa a rinchar, Renan, vai. Desculpa, eu vou falar de assunto, só pra tocar de assunto mesmo. Eu fiquei agora aqui pensando, cara. Ah, antes a gente vendia o trigo, na última gameplay, não tava com 2 milhão? Verdade, hominho. Mano, nós vamos parar perto dos 8, pesado. Vai passar dos 8 milhão. Não vai ter. Você vai ver, homem, você vai ver, quando a gente plantar amendoim, homem. Aí, eu tremo. Ô, rapaz, tá louco. Ô, mas o que que meu tio fez pra vocês terem ódio dentro desse jeito? Tem uma cachilha? Ô, meu tio chama amendoim. Oxi, não era outro nome, igual amendoim? Não, mano, vocês não sabem o resto do apelido dos meus tios, mano. O outro era Cascudo, ô, Fabinho. Não, o resto eu não sei pra mim, não, mas o resto eu poderia falar pra nós. Até, rapaziada. Ah, vou soltando devagarzinho. O Estalha vai contar depois os nomes dos tios dele. Quem curtiu o nome do tio dele chamado Cascudo, comenta a hashtag Cascudo. É o Toinho também. Conheço o Toinho. É Toinho mesmo. Toinho. Não é aparente do Fainho, não, né? Não é não? Não, do Fainho, não. É, não pode ser. Ah, o rapazado tava comentando, rapaz, em vez de chamar o Fabinho, a galera tá chamando ele de Fainho. Por que será? É culpa de quem, né? E, Renan, trocando um pouquinho de assunto, lembra que eu falei pra você que a minha coletadeira tava colhendo devagar, não sei o que lá, tava mó chato pra colher? Aham, lembro. Mano, falei assim, Style, vai lá na loja, vem lá pra mim, faz um favor. Quanto que o Butina vai me cobrar pra arrumar isso lá, né? Aí tá. O Style foi lá, mandou ajeitar minha barra de corte e cobrou 5 mil pra consertar só a barra de corte da minha máquina, rapaz. Tô estragando? É bomba, né? É bomba fazer o quê? Mano. Não. Rapazado, quem acha que o Butina cobrou muito caro, mano, comenta a hashtag caro nos comentários aí. Ó, sobre a culpa lá, Renan, nunca nem vi quem fui eu, viu? É verdade. Cinco conto real, mano, cinco conto, cinco, sabe o que é cinco conto? Cinco conto. Rapaz, cinco conto hoje dá pra comprar coxinha, homem. Dá. Verdade. Não, nem dando fome agora, olha que praga, velho. Ô, vamos passar no bar do Necrioso ali pra não ir comprar, vamos lá. Vamos, um copo de faca. Não precisa, né? Só porque tá na hora de almoço, rapaz, vai nem ficar falando de comida, né, mano? É coisa de gordo isso daí. Ó, no canal do Renan é hora da almoço estar, no nosso já é janta, né? Hora da janta. É verdade, galera, é verdade. Não, mas na hora que a gente tá gravando, galera, tá chegando a hora do almoço. É melhor falar assim mesmo. Melhor. É, oi. O que é que importa, mano? Eu não vou esperar o Fabinho não, galera, porque a gente tá com bastante pressa, aí eles vão chegando, chegando e fazendo o que tem que fazer, beleza? Piazada, não ouviu o Daudes. Não ouviu o Daudes. Ó, 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 eu tenho que falar uma coisa, Staley. Ah. Isso daqui tá uma porcaria, viu? O Fabinho não cuida do caminhão dele, homem? Ele não lava. Olha a cor do caminhão dele, galera. Olha isso. Não, mas da onde que isso aí é caminhão, mano? Isso aí tem um caminhão na sujeira, é diferente. Mano, eu coloquei essa cor porque o Portuga gosta dessa cor aqui. Vocês não sabiam que o Portuga gosta? Que cor de bosta? É, cor de bosta líquida. Bosta líquida, ó. Bosta líquida. É. O Portuga adora. Tá, agora eu posso rebaixar? Vou rebaixar, né, galera? Ficar estilosa. Ah, vai do céu. Vamos baixar ali em cima. Não pode nem roscar, porque a última vez eu quase levei a moega junto. Vocês lembram, né? Foi que deu ruim que ela veio? Verdade, Fabinho. Você quase levou atrás. Verdade. Você viu, Renan? Dá pra não conseguir roscar o caramba ali em cima, pesado. Ô, Renan, você viu que o Fabinho quase levou atrás aquele dia? Tá louco? É, eu falei pra ele não ficar freando na minha frente que ele ia levar atrás, mas não escutou. Não, a moega, homem. Ele quase levou a moega atrás aí. Ele roscou lá. Não, nunca levei nada atrás. Você tá louco? Na mínimo na frente. A moega, homem. Você não roscou na moega? Não, nem na frente. Não, não rosquei nada. Rapaz, eu não tô entendendo nada. Não tá ficando muito bom, homem. É melhor você ficar quieto um pouquinho aí que tá piorando. Não, ué. Não, ué. Você é isso que tem maldade no coração aí? Starry, é pra ir na loja de caminhão ou pra pegar o trator? Não, eu já devolvi aqui, já vou pegar o trator. Tô indo pra loja, mano, porque tô com pressa, velho. Ah, então é pra ir de trator. Eu achei que era pra ter... Não, eu vou deixar o caminhão jogado, não, homem. Esse aqui deixou o caminhão lá, olha. Lá na sede, bonitinho. Aníbal, deixa o caminhão da sede e ganha sem carro. Vamos? Bora. Vamos, velho. O divino tá acelerando aqui, velho. Também tá acelerando aqui, meu. Ele nunca mais vai esquecer desse divino, velho. Vou ter que apresentar o divino pro fãinho. É que assim, né, meu? O divino pra trabalhar tem que fazer o serviço certo, né, meu? Tem que passar lá no lado do bunker pra ver com o inimigo, né? Galera, como eu cheguei primeiro... Deixa eu ver um com o fãinho, tá? Tá chegando, mano? Eu vou lá buscar o trator do fãinho lá embaixo, galera. Vou rapidão, porque eu cheguei primeiro. Ó, pera, meu trator acho que tá na outra sede, Renan. Tá na outra sede, por isso que eu vim aqui. Opa, o caminhão fica aqui. Meu Deus do céu, homem. Não freia assim, não. Eu não freiei, eu fiz no quebra de sovaco. Mas peraí, vou deixar aqui o caminhão. Eu vou pegar o outro lado. Quase que ele regaça cerca das mimosas ali. As coisas do fãinho é tudo sujo, galera. Olha isso. Cara, que de vez em quando eu passo um perfuminho lá, homem. Seu cracudo. Ô, Fabinho, você tem que lavar mais o traseiro, hominho. Vai que você chega na hora e não tá sujo. Cracuda é de droga, não, homem. Cracuda é uma palavra que o pessoal fala em jogos, tá ligado? Meu Deus, fãinho. Aqui nós é pro-aird, fãinho. Nós fez pro-aird. Cadê? Eu quase falei que ela falou. Cadê meu trator, velho? Eu falei que eu ia mostrar minha camisa pra vocês. Não mostrei, né? Se der tempo depois, eu vou mostrar, galera. No final, olha se eu vim por aí. Então fica aí. Vou pegar, vou pegar. Quem que furtou meu trator? Alguém que furtou meu trator? Eu tô fazendo um favor pro cara, porque eu cheguei primeiro e ele tá lá falando de furtar. Mas cadê meu trator quando eu tô achando? Eu tô dando tab e ficou louco, eu acho. Ele tá vindo ali, homem. Ele tá subindo aqui. Meu Deus, fãinho, acorda, homem. Tá dormindo aí. Olha, rapaz. O Renan. O Renan, vou ali lavar meu trator, porque eu acho que dá tempo, viu? O Renan, dá um pouquinho de... Não, tô chegando, tô chegando. Dá um pouquinho de amendoim pro fãinho aí, que ele tá dormindo. Pra ver se ele levanta a cabeça. Mano, eu procurando o trator feito um cavalo desidratado, chega ou está ali dentro dele. Trator não, você tá procurando tua sujeira, né? O fãinho tá dormindo, galera. O fãinho tá dormindo, galera. O fãinho tá dormindo uns 500 vezes que ele ia buscar o trator pra ele usar o lado do fãinho. Ele tá dormindo pro trator até agora. Fãinho, você tá dormindo muito? Eu vou dar um jeito pra você. Vamos ali naquela bazuca que você vai comer amendoim, você vai levantar a tua cabeça. Mas olha o que tá escrito atrás do trator. Olha atrás do vidro, aí tu vai entender. Você precisa levantar a tua cabeça, já falei. Ó, pesada. Lê aqui, ó. Noites em claro. É isso que eu passo, noites em claro. Entendeu? Noites na sujeira, né? Olha esse trator até aí. Ah, olha a bolinha de golfe aqui, ó. A bolinha de golfe. Simbora, galera. Copo de cabras. Janderzão lavado, bonitão, bruto. Janderzão do Giraldo, né, meu? O Giraldo? Que isso, velho? Eita, viu? Eu tô aqui andando do nada quando vê o trator virando de lado. Meu Deus, hein? Rapaz. Desliga o Fabinho um pouquinho aí. É bom que nós chegamos lá na encomenda primeiro que você, Renan. Vê se você que é, rapazada. Quem ganha, será? Vamos ver. Ah, é desgraça. Vai, vai. Vamos ver quem ganha. Quem que tá ganhando aí? Eu acho que ele não viu isso, né? Ele não viu isso, Fabinho. Ai, meu Deus. Ele não viu isso. Olha lá, olha lá. Foi isso aí, meu rapazada. Ele vai que eu ultrapassar pra esquerda. Mas o Staryl não tá dando brecha pra ele. Vai jogar no caminhão pra cima. Não tá dando flecha? É flecha? Mano. Pra dar flecha pra ele é só você, né? Você que mora na tribo. Olha aí, brecha, homem. Não flecha. Tá louco? Eu vou falar ontem que eu vou mandar a flecha, viu? Vê naquele buraco que eu tenho antes de um bate-vento. Ah, ô, desgrava. Vai. Vai, sai, vai. Olha eu engasgando com os pinotando aqui. Vai se engasgar com a baba daqui a pouco dentro da goela aí, ó. É, cuidar com os bode, viu? Não, os bode gospe ferido também. Vai fazer maldade pros amigos, fica aí. Ó, pera lá. Tem duas. Cortou uma, não? Isso o quê? Isso o quê? Mano, isso daí é de enfeite, homem. Ele tá tentando pegar a grade. Não, velho, velho. Meu Deus, mano. Não, na moral, velho. Não é que eu descobri isso, mano? Isso aqui é de enfeite. Isso aqui é do mapa. É de enfeite isso aí, homem. Sai daí. Ah, burro mesmo. Se não fosse de enfeite, eu já ia moitar esses trator aqui, ó. Burro mesmo, velho. O que que deve fazer então? Vamos pegar a correndo aqui, que já tá quase acabando o vídeo. Mas não comprou os negócios. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tem que comprar, homem. Tem que comprar. Tem que comprar. Tem que comprar uma infardadeira? Animal. Que infardadeira, Renan, seu animal? O outro que tá dormindo? O outro que tá dormindo? Vai pegar o negócio pra carregar. Infardadeira demora demais, tá louco? A gente vai recolher então só a palha. A gente não vai fazer feno. Ah, tá. Entendi, entendi. Não, mano. Pra fazer feno tem que virar grama, homem. Não faz de palha. Deixa eu cantar aqui no dia de batata? Não sei se compensa comprar, mano. Ah, não sei. A gente vai utilizar, né, mano? É. É uma coisa que eu tô... Eu vou utilizar uma vez, né? Vamos arrendar dois e comprar um. Vai, pega aí. Pega aí. Não é fica de um, se no caso não é precisar. Vai, tá tudo comprado aí. Já é. Vambora. Vambora de vidro, bora. Ô, desgrama. Vai. Olha o tamanho do meu trator contra esse negócio aqui, véi. Se vier nos 30, homem. É abuso. Vambora de vidro, homem. Aquilo é bruto, homem. Aguenta, aguenta. Não, homem. Isso aqui é abuso. Olha isso aí, Renan. Aguenta, aguenta. Não tem essa, não. Bora, fãinho. Bora, acelerar isso aí. Bora, velho. Ah, galera. Vocês não têm noção do tanto de vídeo que o pessoal tá comentando pra me arrumar meu trator, véi. Meu trator tá só o caco. Eu sempre esqueço. É. Quem quer que eu lave o meu ou coloca água aí nos comentários aí, pesado? Ah, quantos? Tá na primeira barrinha, né? Homem, não tem nada disso que quem quer. Você tem que lavar, homem. Feita por cima, tá tudo desmaquidado, até o homem. Ah... Ainda bem que não é a coletadeira que tá suja, né, Renan? Não, nem me fale. Depois desviu e depois pega fogo aí com palha. E as áreas, ele é boa, porque parece um passarinho. É. Eu vou chegar lá, eu vou arrumar tudo, mano. Parece mesmo fãinho, ó. Vamos fazer ele bater as asas? Como é que faz? Pera aí. Olha lá. Não sei. É, só que bate uma de cada vez, olha lá. É. Olha lá. Asa torque. É que uma tá com problema, em sério. Ela tá meio quebrada. Tá com parques. Vamos voar, ó. Vamos decolar, ó. Tá com parques. Tá com parques. Tá com parques, mano. Vamos decolar. Meu Deus, mano. Esse fãinho. Olha o outro. Daqui a pouco você vai ver se vai decolar e vermos com árvore. Esse barulho que vocês escutaram não foi um pum, não, tá? Foi meu estômago. Tô cagado de fome, homem. Meu Deus, mano. Come amendoim, eu já falei, homem. Tem uma bazuca lá, né? Tem uma bazuca inteira. Nossa, eu não sei se tá boa, viu? Porque faz mais de 100 episódios que tá lá aquele trem. Ah, amendoim não perde, não. Deve tá mais podre, mais podre do que o podre do podre. Depois, aí ele vai peidar de verdade, mesmo. É. Verdade. Vamos chegar antes. Vamos tirar, trabalhando, ou... Tem que consertar, tem que consertar. Tem que consertar, meu. Vamos passar na sede? É, que não usa dinheiro, homem, tá louco? Vamos lá. Estamos pobres, ela. Vamos consertar o trator, vamos consertar a reboca e deixar tudo bonito, pesado. Tá? Ó, lembrando, galera, que vocês não podem perder de jeito nenhum, mano. A galera, aquele apoio pra continuar a sede, ainda vai mexer com esse vaco, homem. Vamos tratar, vamos dar uns tiros negros. Brincadeira. Eu tenho uma vaca, rapaz. Eu tenho uma galera que tá comentando, sério. Se não for assim do vídeo, não, que eu tremei. A vaca foi pra fora ali, homem. Tá, beleza? Tá, tá, cerca? Sim, literalmente ela sai pra fora mesmo, porque tem uma hora que tá ali parado, aí do lado a vaca me aparece do lado. Eita, não cabe o que não. Eita brela. Ô, coisa boa. Olha esses homens, mano. Que jeito que eu saio daqui agora? Agora é uma coisa, cara. Agora que jeito que eu saio daqui? Tá, você tá na merda, né? Deu ruim. Engraçado. Engraçado que só eu guardei o caminhão, né? Não, peraí, homem. Onde vocês estão? Eu falei, tá na merda. Bambuia aqui, homem. Você está na outra sede ou tá na primeira aqui? Tá na... Mas tá na onde você estacionou o caminhão que... No tupino eu li. Periquito. E é o teu culpa de ser navalha? Periquito. Mas vai. Guarda o caminhão, homem. Ah, que guardar caminhão, homem? Ah, eu vou arrumar o meu no próximo vídeo, que eu sou diferente. Já consertei o meu, hein, rapazada. Próximo vídeo eu vou arrumar o meu, que eu sou diferente. É, aqui também vai ter que ser no próximo, que não vai dar tempo, não. É, não vai dar tempo, não. Então é isso aí, rapazada. O Fabinho já me entortou o traseiro aqui, então. É, entortei o traseiro do Staley, peraí. O Alantz não finalizou, eu quero ver o que o Staley apontou, mano. O Staley gosta de fazer essas coisas, Renan. Dá uma enroscada, ó. Ah, vai é não, vai é mesmo. Ah, vai é não, culpa é dura. O Fahim também. Deixa aquele likezão pra nós, pra apoiar aí. Comenta o que você está achando desse vídeo extra. Tamo junto, fico com Deus. Fui. É, nóis, pesada. Lembrando, ô, desgrama. Vai atropelar outro. Nunca mais ia falar isso, né, Renan? Não manda me atropelar. Mas enfim, pesada. Quem curtiu o vídeo, solta o likezão, manuto. Sai desgraça. Ai, que praia. De novo. Não, solta o like. Se inscreva no canal até amanhã, tá? Brincadeiras à parte. É nóis, falou. Fui. É isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham curtido, mano. Deixa o maicão aí na tela aí. Quando é curtir, não é nóis. Falou. Falou. Falou.